Em Vila Nova de Gaia, a pouco menos de um quilómetro de Avintes, há um povoado que se amontou em torno do Verde, das margens do rio Febros. Neste local só se houve o correr do afluente, que divide aquele lugar em duas freguesias, Avintes e Vilar de Andorinho. E o imperativo Graznar, dos patos selvagens que o habitam. Há quem intitulasse este local como o gerês de Avintes. Tirando os moradores e as pessoas que percorrem o trilho do rio Febros, que se inicia nas traseiras do Parque Biológico de Gaia e que termina junto ao Cais do Esteiro, este é um lugar isolado que foi esquecido pelo resto do concelho. Cesário Mendes, morador em Avintes há cerca de 30 anos, afirma que o rio, que outrora era famoso pela sua grande abundância de peixe, hoje está completamente poluído devido principalmente à falta de civismo. Olhe menino, é assim, é lamentável que o rio Febros, como está a ver aqui, esteja tão poluído. As pessoas não têm civismo nenhum. É sacos de lixo, é madeira, todo o género de nitritos que se põem aqui. E é lamentável que a junta de fregues e de Rondrinho, e principalmente a Câmara de Iona Vargaia, não limpam as vermas, não fazem nada, 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 nada. Este rio produzia muito peixe, atualmente, no meio dos rios pequeninos. Aqui há uns anos, uma viatura aqui pesada, com ácido, tombou aqui na autostrada, veio tudo para que os lombeiros, em vez de drenarem, com as mangueiras, drenaram todo aquele ácido para o rio. Matou milhares e milhares de peixes, milhares, eram sacos, desde lá de cima da entrada da autostrada, por aqui abaixo, na tona d'água, nem imaginávamos como é estar no peixe. Apesar da poluição e da falta de habitantes, Amélia Costa, a vitense, diz que o trilho do rio Febros acabou por trazer algum dinamismo e movimento populacional, mas que mesmo assim é pouco, deixando aquele maravilhoso lugar perdido e esquecido. Eu já estou cá a viver há 51 anos, vim para cá como empregada, da Elisinha do Padrão, que era a mercearia mais conhecida. Antigamente vendia-se aos 200 pães, quando havia toda a gente aqui. Mas o que acontece é que a Gaia Social retirou as pessoas que não tinham, como é que ia dizer, não tinham água, não tinham, as casas estavam em baixo, estavam velhas, e eles, em vez de arranjar as casas, pegaram nelas e levaram todos lá para diante, para a Gaia Social. O que lhe dizem agora, porque vive toda a gente. Chamam-lhe com o Zobo, porque está todo o género de pessoas lá. Agora está mais habitada, porque fizeram o trilho de Febros, e agora passa aqui muito mais gente. Tirando disso, está meia dúzia de pessoas que vivem aqui, mas nós vivemos bem, gostamos de aqui estar. Agora, as pessoas é que vêm ver as casas para alugar, e depois dizem, ah, não tem carreira, não tem camioneta, e quem não tem transporte próprio, é complicado, não é? Os moradores queixam-se que muita da falta de manutenção se deve à Junta de Freguesia e à Câmara Municipal de Gaia. Os poucos incentivos, a falta de meios de comunicação e os escassos acessos para o resto de Vila Nova de Gaia faz com que muitas pessoas queiram sair deste local calmo e sereno para ir viver para o centro da cidade, ou até mesmo da freguesia. Apesar da poluição e do aspecto abandonado deste lugar, os moradores têm orgulho em viver aqui, e desejam que o intitulado Gerês de Avintes não seja esquecido por ninguém em Vila Nova de Gaia.